Se o meu carinho custa bem simples, se o meu carinho custa bem simples Porque o meu dinheiro não cresce, seu trabalho vai ganhar ninguém E trabalhando a vida inteira, meu custa bem no quadrado Mas tudo na minha, mas tudo na minha, mas tudo na minha Não tem nada lugar, se a minha cara não mata o pata E a luz do meu palácio, então por que que sou da minha Se o meu carinho custa bem no quadrado Se o meu carinho custa bem no quadrado Mas tudo na minha, mas tudo na minha O meu carinho custa bem no quadrado E a luz do meu palácio, então por que não é assim? Andando na minha, mas tudo na minha Corpo na minha, mas tudo na minha Amigo custa bem no quadrado Se o meu marido já mexendo Porque o meu dinheiro não pede Seu trabalho para ganhar meu dinheiro E trabalhar para a vida inteira Que o luxo não tem provada Se a minha casa é uma poupada Já do que existe em um palácio Então por que que sou da minha poupada E o meu dinheiro não pede Mas na hora de um poupada Eu me lembro de um palácio Só por que o meu dinheiro não pede Se o meu dinheiro não pede Mas na minha vida não pede Meio para a situação Eu vou te como a marida 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 Vou te como a marida Porque o meu dinheiro não pede Se o seu trabalho para ganhar meu dinheiro E trabalhar para a vida inteira Que o luxo não tem provada Eu vou te como a marida Você já vai me ver Eu vou te como a marida Vamos lá. 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 Vamos lá.